Essa jornada que nos traz para esse momento em que vemos esses dois jovens, Lucas, Bruno e Lucas, apresentar-se à cidade não como filhos da nossa elite. Aqui não é para ser a apresentação dos filhos da elite da cidade. A nossa responsabilidade nesse instante é fazer com que as oportunidades que vocês tiveram na vida possam se converter na diferença para a vida do nosso povo. Hoje, esta convenção é do povo de Campina. Esses dois meninos, já tenho idade para isso, já fui chamado assim, Esses dois meninos recebem uma bênção enorme de Deus, de poder viver esse instante, viver esse momento. Maior do que a bênção é indiscutivelmente a responsabilidade. A responsabilidade já seria, Bruno Lucas, imensa, em qualquer circunstância, já seria imensa. Tocar esta cidade, governar Campina, é um grande desafio. Só que, particularmente nessa conjuntura, a responsabilidade e o desafio de vocês dois ainda é muito maior. Me faz lembrar aquele esporte olímpico que vocês todos sabem, o salto com vara. O sujeito pega uma vara, sai correndo, tem um sarrafo ali em cima e alguém vem e pula. E, à medida que aquele sarrafo é alcançado e não é derrubado, ele é aumentado. E o sarrafo olímpico da cidade de Campina Grande vem sendo aumentado gestão a gestão. Governo a governo. Só que agora, Romero deixa o sarrafo num ponto altíssimo, o mais alto que já foi atingido. Romero entrega uma cidade com esse aplauso, que tem um simbolismo do reconhecimento. Isso que estamos entregando na mão de vocês. Não é uma comenda, é um penhor. Nós estamos entregando na mão de vocês um penhor, com imensa responsabilidade. De tudo que foi feito pelo seu avô, pelo seu tio-avô, pelo seu primo, por Romero, que é o contemporâneo de hoje. Essa é a festa do povo de Campina Grande. Essa é a festa da nossa gente. Simbolicamente aqui representada por vocês. O sarrafo está lá em cima. O desafio é imenso. Onde eu estiver, qualquer que seja a minha trincheira de luta, contem comigo. Contem com o meu empenho, com minha dedicação, com minha garra. Porque não precisa ter mandato para ter compromisso público. Não precisa ter mandato para ter espírito público.